Concurso de piroca geral, porra, quem tinha o pau maior, quem ficava com o pau mais duro, tipo cuspe a distância, quem gozava mais rápido, essas paradas aí. Um monte de homens juntos se masturbando, competindo e avaliando os pênis uns nos outros? É. Estranho isso, hein, pai? É. Estranho, né? O que você tá ensinuando? Eu? Nada. É. Só tô achando engraçado esses seus atos falhos aí. É, sei. Mas quem sabe isso não significa alguma coisa? Já parou pra pensar? Não, não. Nunca parei pra pensar a respeito, não, não. Deveria. Ah, ah. Ou, leva pra analista. Não é você que vive reclamando que eu não te dou assunto pra terapia? Fica tranquilo. Semana tem assunto na terapia. Tem bastante assunto. Sabe qual é esse assunto? Por que que meu filho não vai pra Disney? Esse é o assunto. É isso aí. Não, pai. É isso aí. É. Fica pensando nisso aí. Pensa nisso. Pô, eu já pesquisei tudo lá em Orlando. Pai.